De farda elas podem passar até despercebidas em um ambiente predominantemente masculino. No comando de operações integradas do Exército Brasileiro em Goiânia, é comum encontrar mulheres em meio a tantos homens. Como a psicóloga Suzane Távora. Casada com um militar, há 15 anos ela decidiu entrar para o Exército e hoje é capitão. O contato com o Exército, o contato com os militares, me permitiu ter uma noção de como que era a vida militar. O que realmente seduzia mais era a questão da camaradagem, a questão do apoio mútuo, que é muito presente na vida militar. E isso, de certa forma, faz com que a gente deseje participar desse clima todo. Isso, combinado com a questão também de poder exercer a minha profissão. O trabalho já levou a psicóloga a viajar parte do Brasil em missão ao lado do marido. Mesmo com a bagagem cheia de histórias, ela não consegue lembrar-se de nenhum momento em que se sentiu inferior por ser mulher. Eu sou capitão. Eu não sou mulher. Eu sou capitão do Exército. Assim como qualquer outro capitão que está trabalhando aqui. Essa perspectiva de diferença homem-mulher, isso não existe. Pelo menos eu nunca vivenciei isso. De acordo com a Constituição, as mulheres são isentas do serviço militar obrigatório. Aquela que deseja entrar para o Exército Brasileiro pode participar de um concurso de âmbito nacional em uma das quatro escolas que existem no Brasil, sendo elas na Bahia e no Rio de Janeiro. Fernanda Vale nasceu em uma família de militares. Cursou o ensino médio em uma instituição militar e depois de um concurso em 2010, passou a integrar a equipe do Exército como farmacêutica. Sempre foi minha vontade desde a adolescência. Meu pai é militar, então assim, eu sempre convivi nesse meio, vi as virtudes, os valores dos militares e me identificava. E sempre foi um incentivo para mim. A estabilidade financeira, a vivência profissional em âmbito nacional, a hierarquia e a disciplina fazem com que Fernanda queira continuar na profissão. O objetivo dela é seguir carreira e chegar ao posto de tenente-coronel. Ao ser perguntada se incentivaria outras mulheres a seguirem a mesma carreira, ela responde sem nem pensar. Com certeza eu incentivo, porque assim, aqui não tem diferença, as bases do Exército é a hierarquia e disciplina. Então assim, não existe ser homem ou mulher, aqui é o posto. O que existe mesmo dentro do trabalho é o respeito e a lealdade de todo mundo que trabalha, seja com subordinado, seja superior, seja aos pares.